a gente vem logo aqui comigo aqui, deixa eu falar pra vocês, pra você que tá acompanhando o programa agora e acompanhou também todo o caso aqui, nós mostramos vídeo, mostramos uma matéria falando sobre essa moça aí, a Thalia, né, de 18 anos, que estava no primeiro período aí de psicologia e o preto da Eva, olha só Luta, deixa eu falar pra vocês, eu falei pra vocês ficarem pra não sair, porque nós íamos mostrar aqui mais algumas informações de interesse da população, eu estou agora aqui ao vivo com o Alex, ao vivo com o Alex, que está lá com a mãe dessa moça e vai falar sobre esse assunto, sobre essa morte que aconteceu nesse último fim de semana, onde essa moça levou aí um tiro no pescoço e foi assim uma consternação em toda a capital, cadê o Alex? Isso aí Alex, seja bem-vindo, pode falar meu amigo, pode falar. Oi Patrícia de Paula, boa tarde já pra você, boa tarde a todos acompanhando agora, estou ao lado aqui da dona Raquel Macedo, que é a mãe da Thalia Nascimento, que perdeu a vida nesse atentado, nesse ataque, algo bastante preocupante, até porque nós estamos falando de uma vida, não é? Era uma moça inocente, de 18 anos, começando a vida e estava participando de uma festa, no momento em que saía da festa com provavelmente o namorado em uma motocicleta, era namorado com um amigo, ela passava pela Blitz com esse amigo, que furou a Blitz, talvez por um medo, por um receio, porque eles estavam sem capacete. São essas as informações preliminares que nós temos aqui, as investigações ainda estão começando, e a gente veio aqui até a casa da mãe da Thalia, que inclusive não morava com a filha, ela mora em outra casa aqui em Rio Preto da Eva, e ela fala com a gente agora ao vivo sobre essa situação. Dona Raquel, esse sepultamento foi agora, pela manhã, é uma perda inestimável, que pagou com a vida por algo que não deveria ter acontecido. Nada, né? No local errado. Segundo o fato que aconteceu, que me informaram, é que esse policial, ele já estava com risca com o rapaz que deu carona para ela. A primeira vez que ele passou com a moça, é que ele parou, ele, e aí ele não parou, passou direto. Então, quando ele retornou, e ele vinha com ela, que ele gritou para ele parar novamente. Aí, quando ele não parou, ele já foi atirando, infelizmente, e atingiu a minha filha. Não houve sequer uma reação por parte do rapaz que estava com ela, não houve isso? Não houve. Tem testemunha, e o próprio rapaz já foi dar o depoimento, não houve. E não tinha nem também bloqueio. Era somente uma viatura, estava ao lado da estrada, e esse policial em pé também ao lado da estrada. Não tinha um bloqueio. Sinalizando uma blitz, não existia isso? Não existia isso. Não existia isso. Nós temos testemunha que não existia isso, os rapazes que estavam com elas testemunham isso, que não existia blitz nenhuma, que depois que eles atiraram, eles foram lá, chamaram outros rapazes, e aí, quando eles vieram tudo para lixar ele, o outro pegou ele, colocou na viatura, e foram direto para a Polícia Civil. Com relação a esse acontecimento, nós estamos falando de Rio Preto da Eva. É um município que fica a 63 quilômetros da nossa capital, Manaus. Um município conhecido pela tranquilidade, realmente pela população pacata, que gosta de viver tranquilo. O índice de criminalidade aqui não é nada perto da cidade de Itacoatiara, que é um pouco maior, e também perto da nossa capital, Manaus. E vemos um acontecimento inesperado, algo que não deveria ter acontecido. Temos aqui as informações da mãe, a Raquel, que diz que não havia blitz, que simplesmente foi uma parada, provavelmente armada, feita por esse policial, que pediu para que a moto parasse de uma forma abrupta, e por ele ter desobedecido, já foi atirando. O que deveria ter acontecido poderia ser uma perseguição, pelo menos tentar alcançar e pedir para que eles parassem agora a atirar, sem nem ter havido uma reação. Isso é que deixa vocês ainda mais consternados e chateados, e, assim, extremamente revoltados. A partir de agora, qual o posicionamento da família com relação a esse fato? Vocês vão procurar a justiça? Com certeza. Nós vamos procurar a justiça, vamos entrar com tudo que nós temos direito. Não é pelo dinheiro, mas é para que a justiça seja feita, para que não aconteça com outras famílias, com outras mães, porque não é a primeira vez que esse policial faz isso. Nós temos três pessoas que fizeram ocorrência onde ele puxou a arma e botou na cabeça deles. Não atirou, mas amedrontou com a arma na cabeça deles. Nós temos, inclusive, a foto desse policial. Vocês podem colocar agora, a nossa produção pode colocar na tela do Agora, para se mostrar quem é. Eu não tenho o nome aqui em mãos, mas sabemos a foto da pessoa, sabemos de quem se trata. É preciso que haja uma investigação. A dona Raquel falou para a gente que o rapaz, que nós não vamos... vamos preservar a identidade dele. O rapaz que estava com a Thalia Nascimento na motocicleta, já foi à delegacia aqui de Rio Preto da Eva, prestou esclarecimentos ao delegado, participou, colaborou nas investigações, e esse procedimento vai ser investigado aqui na cidade. A partir daí, nós teremos novas informações sobre o que será apurado e levantado, quais poderão ser as implicações com relação a esse policial militar, que, inclusive, segundo a dona Raquel, já tem outros envolvimentos, outros ilícitos e fatos parecidos que podem ter acontecido em atuações dele como policial, não só aqui em Rio Preto, mas também em outros municípios. É um fato gravíssimo, Patrícia, que nós vamos continuar apurando de perto. Mais tarde, eu vou trazer o material exclusivo, mostrando todos os detalhes e a apuração completa desse caso no Jornal em Tempo. Ok, Patrícia? Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Alex Costa, o apresentador, viu, do Jornal em Tempo. Obrigada, dona Raquel, por atender também a nossa equipe, conversar com elas, porque no momento desse, você ter cabeça para atender alguém, para falar sobre um assunto que dói, que deve estar doendo, deve não estar doendo, na alma da dona Raquel. Dona Raquel, muito obrigada por estar conosco aqui no programa, porque quando a senhora dá essas informações, a senhora contribui também com a sociedade em relação às informações e também com a própria polícia. O nome do rapaz, desse senhor aqui, desse sargento, é Rosivaldo Oliveira. E é por isso que ela quer a justiça, porque o que foi falado é que já tem outras situações onde ele também estava envolvido. Então é preciso ver, sim, uma morte de um adolescente, uma morte de uma menina de 18 anos, não pode passar em branco, como se nada tivesse acontecido. Mas, a partir das 6h20 da noite, a partir das 6h20 da noite, acompanhe o Jornal em Tempo, que é para você ver essa matéria toda na íntegra, trazida aí pelo nosso colega de trabalho, o Alex Costa. Muito triste ver isso aqui. Deixa eu chamar aqui, mais uma vez, uma dica, mais uma dica da Rose. A Rose que já ouviu falando, essa dica super interessante, e vai falar de novo para você que quer aproveitar e ganhar um dinheiro a mais. É sobre a Bitcoin. Vamos lá, Rose. Pois é, é isso mesmo. E você aí? Já sabia que investir em Bitcoin pode te trazer uma rentabilidade de até 30% ao mês? Isso mesmo, 30%. E você ainda pode fazer saques diariamente. Então, se você tem interesse em conhecer e aprender como investir, fale com o consultor através desse WhatsApp, que é o 984702190, e venha fazer parte. Bitcoin, porque o futuro já é agora. Ok, muito obrigada, viu, Rose. Deixa eu falar aqui de doação. Doar é sempre bom, né? Faz um bem danado assim para a gente, né? Então, vamos ajudar. Olha só, até essa quarta-feira agora, tá? Dia 21. Todas as unidades da Defensoria Pública do Estado em Manaus funcionarão como postos de coleta de alimentos, de materiais de higiene para contribuir com a operação acolhida. Ela é promovida aí pelos governos federal, estadual e municipal para assegurar os direitos humanos básicos aos 757 refugiados venezuelanos, entre eles adultos e crianças que estão em situação de vulnerabilidade em Manaus. Então, vamos ajudar, vamos levar a nossa contribuição, ou seja, com alimentos não perecíveis, ou também com essa ajuda com o material higiênico que eles estão precisando mesmo. E vamos fazer a nossa parte, porque é muito bom quando nós podemos fazer algo por alguém e saber, né, que isso vai ajudar de forma, sabe, assim, diferenciada para essas pessoas que têm essa necessidade especial, tá bom? Aí já foi feito aí o convite. Deixa eu falar para vocês agora de uma operação, uma operação de órgãos fiscalizadores que atuou nesse fim de semana em alguns bares da capital. A maioria dos estabelecimentos aí não tinham licença ambiental para operar equipamentos de som. Aí quem vai trazer esses detalhes para a gente é o Valdir Adriano. Conta para a gente como é que foi isso aí, Valdir. O comboio com as viaturas dos órgãos reguladores saiu do Centro Integrado de Comando e Controle, no Aleixo, na região centro-sul da capital. A operação teve início nos bares do centro de Manaus, onde também há pontos de prostituição. Mas foi neste tradicional bar da região que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade encontrou a primeira irregularidade da noite. O lugar não possuía licença municipal de operação, ou seja, não tinha autorização para utilizar equipamentos de som. Nós encontramos a operação de equipamentos sonoros com potencial poluidor, sem a devida licença. Então o estabelecimento foi autuado com alto de infração, né? E ele tem um prazo para recorrer e explicar por que ele vem operando sem o aval do poder público. As ações continuaram nos bares da zona centro-sul. Neste outro bar, do Conjunto Vieira Alves, o mesmo problema. O lugar também foi autuado. Ainda no bairro, este outro estabelecimento, que já foi autuado outras vezes, os proprietários já tinham em mãos até uma eliminada justiça, proibindo outra fiscalização. Como resultado, a equipe sequer chegou ao portão. De acordo com a liminar emitida pelo juiz, no processo que ele está em trâmite, até que se termine, ele não pode ser interditado. Não longe dali, a rua Belo Horizonte, no Adrianópolis, estava parcialmente interditada. O público, que apreciava o som ao vivo deste bar, ocupava uma das faixas da via. Assim como os anteriores, o estabelecimento também não tinha licença. E como estava realizando o show do lado de fora, teve a mesa de som apreendida. O alvo principal da operação são bares como este aqui. Diversos flagrantes podem ser encontrados, desde tráfico de drogas, até menores consumindo bebidas alcoólicas. O que não foi o caso aqui. A infração mais recorrente continua sendo irregularidades na documentação. E a fiscalização continua neste outro bar da Zona Citrus Sul. O espaço funciona em uma área residencial. E apesar de ter proteção acústica nas paredes, também não possuía licença municipal. Por isso, a caixa de som foi apreendida. A operação deve continuar na cidade, principalmente aos fins de semana. O intuito é fazer com que os proprietários desses lugares legalizem a situação com os órgãos reguladores. Assim, podem atuar sem qualquer tipo de impedimento. Muito bom andar, todo mundo corretinho, né? Todo mundo certinho. Além disso, além de andar correto, tem o tal do decibéis, que aí você tem que saber até que altura você pode colocar em determinados locais. Porque, gente, aquele tuts, 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 quando ela está muito alta, e quando você está em área residencial, meu amigo, ninguém dorme não, porque eu já passei por isso, ninguém dorme não. É difícil dormir num negócio desse. Então tem que saber qual a altura que você tem que colocar e tem que ter essa licença, é óbvio. Deixa o comercial, volta já, já. Não sai daí, porque o Agora tem muito mais. Aqui pra você, o seu programa da comunidade. Volto já.